Duda Moda Infantil, você já conhece essa loja? Loja linda, com numeração do 0 ao 18. Acessórios diversos, todos pra você escolher. Eu escolhi o meu aqui, achei lindo. Gente, olha aqui ó, roupa de menino, eu tenho aqui ó, moletons, variedade. Dá uma olhada aqui atrás, tem muita coisa. Esse aqui do Batman de lã, por exemplo, esse de lã, R$45,00. E eu tenho muita coisa pra você. Blusa de lã do Ben 10, olha, essa aqui por exemplo, R$26,00, preço bacana, né? Pri, vamos mostrar o lado das meninas, o que você tem aí? Olha, primeiro, eu tenho bolsa maternidade a partir de R$45,00. Acessórios pras meninas, tenho esse conjunto por R$63,00. Belíssimo. Tenho esse por R$58,00. Muita coisa. Bom, esse é só uma amostra, gente. Na verdade, a loja completa, acessórios, se você imaginar, tem bolsa, tem cinto pras crianças. Tem muita coisa, né Pri? Temos camisetas a partir de R$10,00 aqui na loja. Olha, gente, é pra você vir e aproveitar estacionamento na porta, ambiente climatizado, é pra você vir conhecer, tá? E pagamento facilitado, né Pri? Sim, Avenida 7 de Setembro, 1612 Vila Galvão, telefone 29378199. Vem pra conhecer que você ganha desconto. Duda Modas, não perde tempo e corre. Vem. Vem.